A mulher foi atropelada hoje à tarde na avenida Constantino Nery. O motorista tentou fugir, mas foi detido pelos agentes de trânsito. A vítima foi Maria dos Prazeres, de 63 anos. Ela foi atropelada quando tentava atravessar fora da faixa de pedestre. Entrando a atravessar ela e o filho dela, daqui pra cá. Aí ele bateu, mas não prestou socorro. Foi embora. O motorista, identificado como Marcílio Botelho Seixas, tentou fugir. Mas agentes de trânsito conseguiram evitar a fuga. O condutor estava parado no semáforo e alguns mototáxis me pararam lá e disseram que ele tinha batido uma senhora. E nós o paramos e detivemos o carro lá pra averiguação. E realmente o parabéns dele estava trincado, batido, como se tivesse batido alguém. E nós encostamos os veículos e aguardamos a polícia militar pra chegar aqui pra fazer o levantamento. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o hospital 28 de agosto. Apenas uma faixa da Constantino Nery ficou liberada para os veículos. O congestionamento chegou a dois quilômetros. A greve dos bancários no Amazonas chegou hoje ao quarto dia e tem mudado a rotina da população. 79 agências já aderiram à paralisação e as loterias, que poderiam ser uma alternativa, também enfrentam problemas. Durante o período de greve é comum ver esse cenário. Muita fila do lado de fora, cadeiras vazias dentro das agências e clientes nada felizes. Qual a sua dificuldade? É pagar um boleto, um boleto de valor alto e nenhum caixa está funcionando e não dá pra fazer no caixa eletrônico. A gente não está abrindo uma conta pra trabalho, né? Mas até agora a gente está esperando. Nós estamos aguardando o banco abrir, né? A moça disse que vai nos atender, porque nós já fomos em outras agências e disseram que só aqui está funcionando. Ramon veio de Iranduba para tentar realizar um pagamento. Eu vim no rádio, né? Que ele disse que estava tudo em greve. Mas eu vim com a fé de Deus. Porque a última vez eu consegui pagamento. Fazer, né? Agora estou esperando aqui para ver se consigo, né? Hoje. Desde terça-feira, das 120 agências bancárias da cidade, 79 paralisaram as atividades. As principais reivindicações são salário com reposição da inflação de 9,88%, ganho real de 5%, participação nos lucros, segurança nas agências e o fim da terceirização. Já passamos a data base, já entramos no outro mês e a FENABAN está endurecendo, ou seja, não quer voltar à mesa de negociação para que volte realmente a fazer uma proposta que a gente possa retornar à mesa de negociação. Isso foi o caso de uma proposta que possa ser deliberada em assembleia. Com a greve, alguns serviços bancários podem ser realizados em casas lotéricas como essa. Mas com a grande movimentação de clientes, o problema agora é a falta de troco para realizar esses atendimentos. Quem nos fornece moeda é a Caixa Econômica Federal. E com a greve, esse fornecimento de moeda, ele cessa. E além disso, ainda é uma situação que o Banco Central, desde o ano passado, parou ou diminuiu a emissão de moedas. Então isso tem causado um transtorno para a população. Os clientes continuam insatisfeitos. Isso aí só vai correndo juros em nossas contas e depois, assim, complica para a gente, né? Porque quem tem que pagar esses juros, depois somos nós mesmos. Ninguém faz nada por isso. Ninguém vê esse lado por aí. A gente trabalha, quando a gente sai assim, é maior brocação para estar sacando esse dinheiro, né? Dar trabalho, dar tudo. E eles não estão nem vendo para nós, não. No mesmo período do ano passado, também houve uma greve dos bancários, que durou sete dias. A proposta de reajuste da Federação Nacional dos Bancos é de 7,5%. A tentativa de acordo fracassou e os 1.200 bancários amazonenses devem continuar sem trabalhar por tempo indeterminado. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou hoje a criação de uma usina solar flutuante e deve funcionar em Balbina. Foi durante entrevista ao programa Agora, aqui da TV em Tempo. O investimento foi de 85 milhões de reais para os painéis solares que vão ser instalados nos lagos de Sobradinho, na Bahia, e Balbina, aqui no Amazonas. Nós temos um lago muito grande e esse lago não produz muita energia. No entanto, ele pode ajudar produzindo mais energia, em vez de ser pela hidrelétrica, ser pela energia solar. E nós estamos testando isso e nós vamos inaugurar a primeira usina aqui no Amazonas e nós vamos produzir 5 megawatts de energia solar no lago de Balbina. Durante a participação no programa Agora, o ministro garantiu que não deve haver racionamento de energia aqui na região. Um outro ponto abordado foi a ampliação até o fim do ano dos pontos de atendimento ao consumidor aqui na capital. Serão pelo menos 6 pontos nas 5 zonas de Manaus. Ele também falou sobre eleições e apontou os possíveis nomes para disputar a prefeitura com o apoio do partido dele, o PMDB. Entre eles está o nome da Rebeca, o nome do Issa, o nome do Marcos Rota. E existem outros companheiros que estão conversando conosco, como é o caso do Chico Preto. E agora nós temos tido muitas conversas com o Alfredo Nascimento, etc. Em instantes, o adolescente de 14 anos é morto a pacadas no Cidade de Deus. Música 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 Música